Pessoal, vamos falar do Jô Soares, uma figura importantíssima na televisão brasileira, um comediante muito engraçado, e uma dúvida que ficou em muitos libertários. O Jô Soares não tem descendentes vivos. E aí, pra quem fica a herança, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Jô Soares, como eu falei, é uma figura importantíssima aqui no Brasil, um comediante que fez quadros inesquecíveis, principalmente o pessoal que é da minha época, certamente se divertiu muito com os personagens deles, né? Hoje em dia, muitos deles seriam totalmente inadequados do ponto de vista politicamente correto, né? O Capitão Gay, enfim, mas eram personagens extremamente engraçados. E, infelizmente, ele nos deixou, né? Na sexta-feira faleceu o Jô Soares. E uma curiosidade, pra quem tem dúvida, embora, é lógico, a ligação dele seja mais forte com a esquerda, ele se considerava um anarquista, né? Provavelmente um anarquista de esquerda, um anarco-comunista, mas ainda assim está no lado certo da força de ser contrário a governos, esse tipo de coisa. Olha só o que ele fala sobre isso. O que ele fala sobre isso? Chega a ser engraçado, né? Porque essa entrevista certamente foi feita numa época que o pessoal considerava PSDB de esquerda, né? Opa, desculpa, PSDB de direita, PMDB de direita, olha que coisa, né? Enfim, ele se considerava anarquista. Mas é uma grande perda, acho que todos ficamos chateados com a morte dele. Embora ele recentemente tenha feito muita propaganda a favor do PT, a favor do Lula e coisa e tal, Na verdade é a seguinte, eu não misturo as coisas, tem gente que eu acho que é bacana e coisa e tal, só lamento que a pessoa, é aquele negócio, né? A inteligência acaba sempre sendo numa área e o cara às vezes acaba socialista de outro lado. É uma tristeza isso. Enfim, mas não deixo de admirar o Jô Soares, meus sentimentos aí, todos os amigos dele, a família, pela morte dele. Mas é aí que vem a grande questão, né? É lógico, o Jô Soares tem muitos amigos, tem muitos admiradores, mas família direta ele não tinha. Ele teve um filho, mas o filho dele morreu já, já tinha morrido antes e não deixou descendentes. Então a situação do Jô Soares é, os pais dele já faleceram, o filho dele já faleceu e não tem descendentes. E aí, pra quem que vai a herança, né? E aí fica a curiosidade, o Jô Soares era bem de vida, ele ganhou muito dinheiro, ele era muito famoso, tinha vários programas, enfim. Ele era uma pessoa muito inteligente também, né? O Jô Soares tinha uma capacidade realmente mental muito boa. Enfim, ele deixou uma grande fortuna. E aí, pra quem que vai esse dinheiro? E, bom, eu vou falar primeiro do ponto de vista legal na situação brasileira, né? Na justiça brasileira, que é o que deve acontecer no caso. E depois eu vou falar pra vocês como seria isso na ética libertária. Então, bom, na situação brasileira, você tem uma ordem muito clara de herança, que é, se você tem filhos, se você tem descendentes, eles são herdeiros seus. Então a herança vai pra lá. A gente tá falando aqui, se você não deixar o testamento, né? Se ele deixou o testamento, o testamento vai dizer pra quem que vai. Ele pode deixar o dinheiro pra quem ele quiser. No Brasil, existe também a ideia da herança obrigatória. Você só pode doar em testamento metade dos seus bens. A outra metade tem que ficar com seus herdeiros obrigatórios, que seriam seus filhos e o cônjuge. No caso dele, como ele não tem filhos, não tem cônjuge, então ele poderia fazer um testamento doando a totalidade dos bens dele. Não se sabe ainda se ele fez isso. Mas se ele não tiver feito, pra quem que fica nesse caso? Bem, a prioridade em herança é filhos, filhos e cônjuge. Então se você morrer, vai ficar metade pro seu cônjuge e metade pros filhos seus. A sua herança é dividida dessa forma. Se você não tiver filhos, fica para o cônjuge. Se você não tiver cônjuge, tiver só os filhos, divide tudo para os filhos. Então esses são os principais herdeiros. Se não, aí começam as alternativas. As outras pessoas da família, até o quarto grau, podem se candidatar como herdeiros dele. Então nessa situação em que ele não tem herdeiros, não tem descendentes e não tem cônjuge, vai abrir um processo de adesão. As pessoas que forem parentes até quarto grau podem entrar, se candidatar a ser herdeiros dele. E qual que é a ideia aqui? O que é quarto grau do ponto de vista jurídico? É diferente, porque o pessoal às vezes usa o termo Ah, é meu primo de segundo grau, primo de não sei o que lá. Mas esse termo, entenda, é um termo leigo. Existe uma definição de grau que é bem precisa juridicamente, que é uma ligação apenas. Então, por exemplo, você é essa mulher aqui, ruivinha, que está aqui embaixo. Um grau de parentesco seria sua mãe, ou sua mãe aqui no caso. Então para o seu irmão você tem dois, é de segundo grau, o irmão é um parente de segundo grau. Porque um é até a sua mãe e dois até o seu irmão. Então segundo grau. O seu avô, a sua avó no caso, é parente de terceiro grau. Desculpa, de segundo grau. Um aqui, dois, então aqui é de segundo grau a sua avó. E então o seu tio é de terceiro grau. Porque um grau aqui, dois graus, três graus é o seu tio. O seu primo é quarto grau. E nesse sentido é até aí que vai a possibilidade de alguém se candidatar, até o quarto grau. Quem for parente mais longínquo não tem chance de se candidatar. Então você está aqui, por exemplo, quem mais que poderia entrar nessa árvore? Um, dois, três, quatro. Aqui o seu tio-avô poderia se candidatar também. Tio-avô é quarto grau. Mas os seus outros primos mais distantes, que aqui a gente chamaria de primo de segundo grau? Não, esse não pode mais, porque na verdade o primo de segundo grau já é sexto grau, na verdade, do ponto de vista jurídico. Enfim, tio pode também, sobrinho pode também. Enfim, tem toda uma lei aqui. A coisa é um pouco mais detalhada do que isso, tá gente? Porque também pode para ascendentes também. Depois, se você não tiver descendentes, sobe para os ascendentes. É que no caso do Jô também não tem ascendentes. Não tem pai e mãe, né? Então, essa é a regra que vai ter aqui. Então, provavelmente, a família do Jô Soares, os parentes dele até quarto grau, vão poder receber parte dessa herança do Jô Soares. Eu não sei como é que vai ser o processo, mas certamente vai se abrir um inventário e isso vai ser feito, essa divisão vai ser feita entre os herdeiros, né? Bom, e se não tiver? Vamos supor, pode acontecer, eu não sei como é que é a família mais estendida do Jô Soares, pode ser que ele não tenha nenhum parente próximo. Então, o que acontece nesse caso vai para o governo. É exatamente isso que acontece, é doado para o governo, as propriedades dele, mais especificamente para o município. Então, isso fica para o município, o município pode fazer o que quiser. É lógico, tem todo um processo de inventário também, para o município tomar posse, mas ele acaba tomando posse dessa herança que foi deixada. Tem um prazo também, porque pode aparecer um herdeiro, pode aparecer alguém dizendo não, olha só, faz um exame de sangue aqui porque eu sou primo em sei lá quanto grau lá do Jô Soares. Pode acontecer esse tipo de coisa, alguém se habilitar a ser herdeiro mais adiante. Mas isso é o que acontece na legislação atual. Na situação dele, em que ele não tem ascendentes, não tem descendentes, não tem cônjuge, vai para os familiares até quarto grau. Isso tudo... E outra coisa, importante, aquilo que eu falei da questão da herança obrigatória, você não pode disponibilizar num testamento mais do que metade dos seus bens, mas isso só vale para descendente e cônjuge. Então, se você não tem descendente e cônjuge, você pode determinar o testamento tudo. Então, esses parentes de quarto grau, se ele deixou um testamento, esses parentes de quarto grau não vão ter direito a nenhuma herança. Enfim, é complicada essa história, tem essas regras malucas aí, e é assim que funciona na jurisprudência brasileira, na justiça brasileira, nas leis brasileiras. Então, mas e aí, e na ética libertária, como é que funciona numa sociedade sem estados? Porque, veja, no momento, no anarcocapitalismo, a propriedade é justamente você usar, delimitar e defender. No momento que a pessoa morre, ela não está mais usando, não está delimitando, nem está defendendo. Então, aquela propriedade virou nula, nula de pleno direito, não pertence a ninguém. Ou a primeira pessoa que pegar aquela propriedade se torna proprietária dela. É exatamente como a apropriação primária. Então, é lógico, o que vai acabar acontecendo? Na maior parte das vezes, a pessoa está ali, a própria família usa aquela mesma residência, então, na morte de uma pessoa, o resto da família continua sendo dono. Então, ou seja, não há esse vácuo, essa coisa explícita, porque quem vai ocupar o espaço imediatamente é a própria família. Agora, é recomendado, sim, no caso, para qualquer situação, você deixar um testamento, porque você deixando um contrato, você garante a transmissão daquele bem para o seu familiar que você deseja passar. Então, isso é uma consequência da sociedade libertária. Uma vez que você não tem o Estado determinando o que acontece em determinadas situações, vai ser necessário muito mais a existência de contratos. A ideia é essa, uma sociedade libertária não é uma sociedade sem regras. É uma sociedade em que as regras são delimitadas por contratos, contratos voluntários entre as partes. Então, é muito importante numa sociedade libertária, se você tem algum patrimônio, mesmo que você seja uma pessoa nova, é bom você deixar um testamento dizendo para quem ficam aqueles bens seus em caso da sua morte. Por quê? Se você não deixar esse testamento, não deixar esse contrato, o seu bem está vago. Ele não está sendo mais ocupado por você, não está sendo mais defendido por você. Então, em tese, qualquer pessoa que pegar lá, que chegar lá e pegar, o bem é dela. A propriedade passa a ser dela. Então, daí a importância realmente de testamento nesse caso. Não tem como tratar de outra forma dentro da ética libertária. No momento que a pessoa morreu, se ela não deixou o contrato, se ela não deixou um testamento, enquanto aquele bem está vago, virou um bem abandonado. E daí qualquer pessoa pode pegar como é o princípio da apropriação primária. Se existe um bem que ninguém é dono dele, o primeiro que chegar lá e pegar, passa a ser dono dele. Esse é o princípio básico da apropriação primária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.